Agora, 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 é o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Saudações, muito boa noite, muito boa tarde para alguns, para quem nos está a assistir no Brasil. Antes de mais, quero agradecer todas as mensagens, que já nos enviaram algumas e não vou poder assistir, mas vou poder assistir mais tarde. Já sabem que podem fazê-lo tanto na página do Agora, como na minha, como na página da doutora Manuela Cerrojeira, que está aqui e já vai dizer assim uma boa noite e já nos vai saudar. Só para dar aqui uns pequenos recados. Também podem acompanhar no YouTube do Agora e quero-vos agradecer o facto de estarem connosco, porque o facto desta especialista e desta investigadora investir o seu tempo e o seu conhecimento, não é pela amizade que tem comigo, é porque ela é uma disseminadora. Como eu já partilhei na última live, eu presenciei muitas palestras dela, porque tem um objetivo comum como eu, é levar conhecimento de qualidade para que você consiga fazer melhores escolhas, consiga empoderar-se na sua história e ter saúde plena e ser muito mais feliz. Por isso ela fez, de uma forma muito generosa, parte já desta da primeira e segunda fase das Jornadas de Consciência Sistémica e vai continuar em março. É daquelas convidadas que vai continuar. Alguns convidados têm voltado porque ela realmente tem um conteúdo fantástico. Boa noite, querida Manuela. Boa noite, querida Ana Margarida. Muito obrigada por este convite e boa noite a todos os que estão desse lado e vamos conversando um bocadinho. Vamos conversar aqui um bocadinho. Já temos aqui uns amigos e só para dizer que os contatos da doutora Manuela estão aqui quando vocês sobem. Deixei alguns a dar as boas-vindas, a agradecer as próprias mensagens e ela, claro, mediante toda a responsabilidade que tem, ela vai responder não só para o programa dela, como consultorias e outros. Vamos a falar aqui de projetos que inclusivamente, como eu já partilhei na outra live, nós voltámos a reencontrar. Vamos alcalinizar o nosso corpo. Bom, isto é um tema maravilhoso. Eu já partilhei na outra semana que quando ela me falou de hipigenética de uma forma mais assertiva, tornando um assunto muito simples e disse, ok, então uma das coisas que tu deves fazer é isto, porque isto não contribui e isto potencia. Eu disse, meu Deus, então tenho a hipótese de mudar a minha vida. Manuela, como é que nós podemos fazer isto? O que é que é a importância de alcalinizar o corpo? O que é que é isto de alcalinizar o corpo? O que é que é isto? Muito bem. Então, nós somos seres múltiplos, mas efetivamente temos uma quantidade de reações químicas internas, não é? No decorrer da respiração, no decorrer dos processos nutritivos, no decorrer de tudo. Então, há sempre transformações e mudanças de nível químico e com consequências, digamos, físicas. E entre elas, essas consequências medem-se pelo chamado pH. Então, o pH, de alguma forma, está relacionado com o potencial de iões hidrogénio que o nosso organismo tem e o pH é uma escala de medição de quão ácido é que é, ou ácida é uma substância, ou quão alcalina, que é o lado oposto, essa substância aí é. Pronto, é uma escala que vai de 1 a 14, de 7 a 1, ou abaixo de 7 até 1, digamos que são substâncias que são ácidas. Quanto mais baixa a numeração, mais ácida é a substância. E o 7 é o neutro e acima do 7 até ao 14 é alcalino. Então, é tão agressivo para o nosso corpo ou para uma planta uma substância que seja, seja, tenha um pH de 1 como de ter um pH de 14, não é? São extremos e que não são propriamente compatíveis com a vida. Então, o que é compatível com a vida? Claro que pode variar de ser vivo para ser vivo, de planta para planta. No ser vivo, nós internamente temos um pH, se formos ao pH sanguíneo, que é à volta de 7.3 ou 35, 7.45. Isto é o pH sanguíneo. Portanto, como está acima de 7, é ligeiramente alcalino, não é? Isso não significa que todo o nosso corpo esteja naquele valor. Aquele é o valor no qual precisa de estar o nosso sangue. Dado que o nosso sangue chega a todas as partes do corpo e, entre outras situações, há um nível do pH no sangue que é o que é necessário para o nosso sistema nervoso central. Portanto, se aquele pH baixar um pouco mais para 3 ou para 2,5 ou para 45 ou para 50, nós podemos entrar em coma, não é? Não é o único mecanismo pelo qual se pode entrar em coma, mas com alterações substanciais do pH, nós efetivamente podemos ter uma alteração do próprio estado de consciência. E não é assim tão difícil como isso, não é? Não é assim uma situação extrema? Não, não. Claro, exatamente. Então, depois, esse é o pH do sangue, mas o nosso corpo está sempre em vários processos, dependendo do órgão em que os processos estão a acontecer, e em cada zona do corpo há pH específicos, sempre com um intervalo de, digamos, uma margem, não é? Não é um número só, mas há pH específicos. E todos nós sabemos, por exemplo, que o pH do estômago é ácido, não é? Nós produzimos ácido clorídrico. Portanto, o pH do estômago é ácido, porque tem uma ação muito importante, que é fazer ali um filtro muito grande, todas as bactérias que entram pela boca, para que algumas das mais agressivas não passem do estômago para baixo. Morre ali. Pronto. E, portanto, a importância, por exemplo, de manter um pH que é ácido no estômago, e agora vou-te dizer uma coisa à margem, mas que eu acho que é importante as pessoas percebam, e não andar sempre a tomar coisas que vão diminuir a acidez do estômago, como hoje em dia se dá indiscriminadamente medicamentos, ou uma gama de medicamentos, para pôr o estômago menos ácido, ele tem que ter a acidez que tem, não é? Ele funciona como barreira, e isso é indispensável. Então, o pH, qualquer que ele seja no sítio em que ele está, é o adequado, e voltando ao estômago, porque eu acho que é importante que se perceba isto, o estômago tem um determinado pH, se as pessoas andarem muito, sistematicamente, muito ansiosas, muito nervosas, o pH vai aumentar, pode começar a haver uma dor de estômago, uma gastrite, até uma ulcerazinha, mas isso nunca é por aumento da acidez, contrariamente àquilo que normalmente na medicina, que eu também estudei, se diz. Pelo contrário, é porque diminui o pH, ou seja, o nosso pH do estômago é 2,5, e se andamos sistematicamente nervosos, ele passa para 4. Ora, este valor não é o valor normal para o estômago, e portanto isso pode causar uma feridinha no estômago, ou pode causar uma irritação de toda a mucosa no estômago. Então, o que temos é que... Eu só quero dar aqui uma coisa, um exemplo, porque isso aconteceu comigo, há vários tipos de úlceras, inclusive as causas são diferentes, e a minha, desde muito miúda, com 14 anos, eu muitas vezes até vomitava sangue, porque eu tinha uma úlcera nervosa, ou seja, o médico dizia, Margarida, tu um dia podes ir operada? A única questão é que logo a seguir essa feridinha vai abrir, porque a tua causa é esta, porque eu era muito ansiosa, eu não expressava tanto, era muito calada, e portanto, imaginam o ponto que não era para eu ter uma feridinha, que nunca fui operada nem nada, recuperei disso tudo, depois de um processo muito intenso de consciência, mas eu fiz muitas endoscopias e tudo, e portanto tinha lá uma ferida, e é só para as pessoas perceberem que muitas vezes as pessoas podem não reagir, eu não falava alta, não era agressiva, quem me conhece sabe disso, não era nada disso, era uma miúda muito calada, no entanto tinha lá essa feridinha. Sim, e todas as úlceras são de origem nervosa, está bem? Claro, claro, claro. É um ponto, é para perceber, mesmo quando se diz que está lá uma bacteriazinha, ela não é a causa, ela é só consequência. É só consequência. Está, porque o helicobacter vive no doodeno, que é a primeira porção do intestino a seguir ao estômago, não é? E portanto, como no doodeno o pH é um bocadinho mais alto, se o pH do estômago começar a andar por volta dos quatro, ela migra cá para cima e instala-se, não é? Portanto, ela não é a causa, não estou a dizer que depois não possa fazer estragos, mas ela não é a causa, ela é a consequência. Bom, então, para dizer isto, que se nós formos andar a contrariar a própria acidez do estômago, eu não estou a dizer que pontualmente em situações concretas não seja necessário tomar alguma medicação, a outra coisa é dar indiscriminadamente só porque é moda, então isso vai fazer alterar não só a dinâmica no estômago, como depois todo o pH no nosso intestino. E como nós somos um jardim zoológico de bactérias, que elas são dez vezes mais do que as nossas células e nós vivemos nesta simbiose, precisamos delas, não é? Este é o ecossistema de bactérias. É um ecossistema, este é um verdadeiro ecossistema. Portanto, se nós alterarmos sistematicamente este pH, vamos alterar toda a nossa flora intestinal. E dado que a nossa flora intestinal é responsável por muitas coisas, entre produção de vitaminas, produção de neurotransmissores, ou seja, químicos das emoções, e um reforço e consistência e produção de vários fatores que fortalecem ou que exercem o próprio sistema imunitário, se devemos sempre alterar o pH do estômago, estamos a comprometir uma quantidade de funções no nosso corpo. Pronto, isto era só para vos dizer que há muitos pHs, está bem? Agora, esta questão... Exatamente. Deixa-me só um aqui colher para dizer que temos aqui um grupo de mulheres, possivelmente também homens, mas há aqui as mulheres que foram mais corajosas. Temos aqui a Idalina, que nos está a ouvir dos Estados Unidos, para doutes e no salto. Estamos a chegar lá, um beijinho muito grande. Temos a Teresa, que está na Suíça, e que também sabe destas coisas há anos, que eu lhe digo inclusivamente, conheço aquele projeto que nós sabemos. E temos aqui a Lígia, de Portugal, e a Clarice também. São tudo mulheres muito atentas, muito ativas, e que se preocupam muito com estas questões, e por isso é que eu gostaria, se tiverem alguma questão, daquelas que já me colocaram, que já me pediram, que eu já falei aqui com a doutora, se tiverem aqui alguma questão, depois nós, no final, vamos responder a todas, está bem? Eu estou aqui atenta aos vossos comentários, se eu não disser boa noite, é só para não interromper aqui o raciocínio, mas eu vou colocando aqui e estou atenta. Era só para dar este recadinho. É só para dizer que estás a ser vista em muito lado. Ok, Ana Margarida, obrigada. Então, voltando aqui para a questão base de alcalinizar o corpo. Exatamente. Ora, bom, então, quando nós nos alimentamos e quando nós comemos, todos os alimentos têm um determinado pH, não é? Tudo o que existe tem um determinado pH. E nem sempre os alimentos que são ácidos provocam acidez interna, há alimentos que são ácidos, mas que depois metabolizados, ou seja, depois transformados no nosso corpo, acabam por se revelar como alcalinizantes do nosso corpo. Isto é, por uma parte, e aí também podemos falar de alimentos que são, tudo o que é alimento de origem vegetal, alcaliniza. Tudo o que é alimento de origem animal, acidifica. Isto como regra natural. O vegetal pode ser, é o verde, mas não só. Eu estou a dizer isto porque eu estudei isto com a Manuela e fui treinada nesta área por isso, com ela, por causa de algumas coisas. Mas para as pessoas perceberem, vegetal, são todos os verdes ou mais alguns? Porque às vezes há essa confusão. Os verdes, não, tudo, tudo, tudo aquilo que a terra dá. Portanto, os verdes, as luminosas, as frutas, o tomate, que nós achamos que é também da hortícola, mas é uma fruta. Enfim, tudo aquilo que a terra dá é alcalinizante. Depois de passarmos para os cereais, que também é a terra que dá, os cereais já podem ser ligeiramente acidificantes. Um arroz é um bocadinho acidificante. Pronto. Quando passamos para os alimentos de origem animal, eles são todos acidificantes mesmo, não é? Pronto. Então, isso é uma coisa importante para nós percebermos logo ali a divisão. Também é importante percebermos neste contexto do que é que alcaliniza o corpo ou pode contribuir ou do que é que acidifica, é também o que nós bebemos. Agora vai ser só tipo muito resumidinho, mas é... Claro. A água é um bom... É um bom... É uma boa bebida nesse contexto do pH em geral. Mas se nós passarmos para os refrigerantes, não. Nem deviam ser fabricados. Tem pH muitíssimo baixo. Tem, normalmente, muito açúcar, mesmo aqueles que são um bocadinho ácidos, depois são compensados com açúcar e tanto o açúcar, o açúcar, só por si o açúcar, acidifica brutalmente o nosso corpo. É um veneno. E se estivermos a beber uma bebida ácida, também vai acidificar o nosso corpo. Então, o que é que também aqui é importante? O nosso corpo tem... Mariela, então aqui podemos dar só uma dica, que é, por exemplo, uma das coisas que nós aprendemos é aromatizar a água, exatamente com uma hortelã, uma salsa, uma fruta, um limão, um morango. Nós podemos, se a pessoa não gostar de beber água, pode inclusivamente alcalinizar, não só pela qualidade da água, mas alcalinizar com o sabor, não é? Podemos dar uma sustão dessas às pessoas. Sim, podemos pôr um sabor. Um sabor não é necessariamente algo que vai alcalinizar. Pronto, alcalinizar temos que mexer em mais costas para... Não é só por um aroma, não é? Mas sim, pode ficar mais agradável se a pessoa não estiver habituada a ter um sabor quando bebe alguma coisa, não é? Então, isto em termos de grupos de alimentos, em termos também de, digamos, dois grupos de bebidas, água de um lado e refrigerantes do outro. E depois, o que é que há também aqui? O nosso corpo, desde que o alimento entra, alimento, oxigênio, entra, tudo aquilo é utilizado pelas células, de forma diferente consoante o órgão em que se encontra, mas desse processo digestivo celular, no fundo, alimentação da célula, resultam resíduos, tal como no nosso corpo. Há resíduos que depois vão ser eliminados, as células também ficam com, digamos, resíduos decorrentes da sua própria nutrição. E esses resíduos são ligeiramente ácidos. Portanto, ao serem ligeiramente ácidos, eles vão ser excretados, vão ser eliminados. E para onde é que vai o lixito das células? Vai para o sangue, não é? Então, se o sangue tem que se manter dentro daqueles limites de pH, terá que haver sistemas no nosso corpo que garantam que, de uma saída, mais ou menos, ácida das células, até que o sangue se mantenha equilibrado, tem que haver um mecanismo que compensa tudo isto, não é? Então, as principais competições vêm da função do rim, que vai eliminar toda a acidez que for preciso eliminar para manter os tais valores, através da própria respiração. E estes são os dois principais, digamos, para equilibrar este pH. É claro que tudo aquilo que nós possamos contribuir, agora estamos a falar só da alimentação, para que o pH nunca baixe muito, ou que até seja ligeiramente alcalino, é sempre uma vantagem. Porque se o nosso estado de equilíbrio tem uma determinada alcalinidade, cada vez que nós alteramos essa alcalinidade, estamos a contribuir para uma desregulação, uma descompensação do nosso corpo. E se estivermos sempre a comer comidas que são altamente acidificantes, há sempre uma sobrecarga de esforço do rim, do pulmão, etc. E muitas vezes sem capacidade de compensar essa mesma acidificação. Porque, imagina-se, uma pessoa come essencialmente comida processada, portanto, tudo aquilo que são as farinhas brancas, o pãozinho, os parguetos... Mesmo aquele café de manhã, com o croquet, com alguma coisa. Portanto, começa logo aí de manhã, num processo de desgaste. Então, tudo isso, exatamente, tudo isso vai acidificar. E se a pessoa, juntando a isso, por exemplo, o que acontece com muita gente, não tiver o hábito de beber água, cada vez o corpo está mais ácido, porque uma das formas de eliminar é através da urina, mas se não houver água, não há forma de eliminar, não é? O rim é um órgão precioso. Ele elimina aquilo que não nos interessa, que pode ser eliminado através da água. Mas se não tivermos no corpo água suficiente, todo aquele lixo que devia sair vai ficar no nosso corpinho. E esse lixo, que não tem nada de especial, porque é só o resultado da nossa digestão, se for muito de determinadas características, ele vai constituir um tóxico dentro do nosso corpo, não é? E isto, ao longo do tempo e ao longo dos anos, pode condicionar as regulações mais permanentes, aquilo é que normalmente nós chamamos de doenças, não é? Pronto. Então, esse é um dos mecanismos. Portanto, uma forma de alcalinizar, pegando só na alimentação, é escolher o tipo de alimentos, é beber a água suficiente, e isto são dois dos mecanismos, digamos, que entra pela moquita. E só para lembrar aqui, daquilo que tu disseste, independentemente do tipo de alimentação que cada um faz, se é vegetariano, vegano, se é um outro tipo de alimentação, o objetivo é pôr sempre, pelo menos, 75% de legumes, de verduras, não é? Por exemplo, se a pessoa olhar ali para um prato e se puser dois bifes, ou duas postas de peixe, e não colocar absolutamente nada de verduras, aí continuamos na mesma situação, ou seja, o objetivo é tentar encontrar ali, através do arco-íris e das cores, daquilo que gosta mais, mas colocar uma porção maior para poder equilibrar, mesmo para quem faz uma alimentação com carne e peixe. Sim, sim, exatamente. As pessoas que têm esse gosto de comer carne e peixe devem mantê-lo, se acham que isso é importante, claro que sim, mas é o que tu dizes, o volume de vegetais e depois de fruta que pode-se comer também, especialmente fora da refeição, deve ser substancial, não é? E nós sabemos que há muita gente que come bastante de proteína animal e que depois pelos intervalos andam nas bolachas e coisas do género e nunca chega a haver nada natural a entrar naquele corpinho, não é? Pronto. Já agora é só uma questão que foi enviada em relação à fruta. Na tua opinião, normalmente há muitos médicos que dizem que devem ser comida antes e não misturar na refeição. Na tua opinião, qual é a tua sugestão? Sim, o que é aconselhado é que seja fora da refeição por causa do gradiente de doce que a fruta normalmente tem. E também porque se for no final da refeição, aquele doce pode condicionar fermentação no próprio intestino que pode depois resultar em gases, por exemplo, ou que pode até contrariar alguma da assimilação dos alimentos. Portanto, o ideal é que não seja no final, mas é melhor que seja no final do que não seja nunca. Está bem? Porque há quem não coma nunca ou quase nunca. Nunca. Ou então até misturar aquilo que tu não aconselhas. Há aqui uma questão que nos vai levar. Eu sei que tu tens muita coisa, nós vamos ter aqui, mas há aqui uma questão que está a ser colocada mediante aquilo, que é, a Lígia está a dizer, para quem não gosta de água, já falámos aqui, tem que ser uma água de boa qualidade, nós vamos falar bem disso, uma água de boa qualidade e para além disso, mas mesmo com aromas, não gosta de água. E diz, e os chás? Claro que a sopa e os chás também têm água, mas não é a quantidade suficiente de água, não é? Mas que chás ou infusões é que tu recomendarias? É assim, primeiro, se não gosta, começa a beber pouco de cada vez, até começar a gostar. nós quando temos sabores que não estamos habituados, vamos sempre dizer que não gostamos. Agora, água, enquanto água, é indispensável. Nós somos seres deste planeta e no planeta não há fontes de chás, nem há fontes de sopa. Há água, então nós temos que comer água, quer dizer, não vale a pena andarmos em muitas voltas, não é? Depois, chás, há muitos, mas isso também, até numa pesquisa rápida, pode ver quais são os chás que podem ser melhores para isto ou para aquilo ou para o outro. E claro que sim, é melhor ir bebendo umas tizanazinhas, não é? Umas herdinhas naturais do que não chegar a beber nada, mas é bom que se vá habituando à ideia de beber água. Porque quem não gosta... Porque mesmo quem bebe água, com o avançar da idade, vai deixando ter vontade de beber água, que é uma coisa que devia beber mais ainda. E eu gostaria que tu desse aqui só aquilo que nós aprendemos no curso, que é exatamente uma média. Claro que um atleta de alta competição tem uma necessidade, uma mulher antes da menopausa, uma grávida, uma meia-idade, uma criança, mas eu gostaria que desse aqui uma referência, e cada caso é um caso, mas uma referência, por exemplo, de quantos copos de água de boa qualidade é que a pessoa deve beber por dia. E uma referência que é para todos começarem a perceber que têm que andar com uma embalagem, com uma daquelas garrafinhas maravilhosas, desde que não seja de plástico, para andarem ali com aquela aguinha. Diz-nos lá. Olha, isso é realmente muito variável, mas digamos que entre seis a oito copos, depois depende da estatura que a pessoa tenha, depende da estação do ano, depende da atividade física. mas, sim, mas outro dia tu fizeste, deste uma dica que eu achei fabulosa, e que eu digo que eu vou adotar a tua dica quando explicar às pessoas, que é, a de sério, que é, reparem na cor da vossa urina. Enquanto ela não estiver clarinha, é porque a água é insuficiente. E aí cada um pode agir. O dia todo, porque às vezes pode estar clara de manhã e se vocês repararem à tarde, já não está clara. No meu caso, como sou muito sensível em relação à água, se eu não beber água suficiente, à tarde de manhã está transparente e à tarde já pode não estar. Portanto, é estar atento o dia todo, não é hoje ou daqui a duas semanas. Exatamente, sim. No geral, a primeira urina da manhã costuma ser mais concentrada. A pessoa passou a limitar as horas, não ingeriu durante aquelas horas todas a água, pronto. Agora, ainda assim, ela pode ser menos concentrada se durante o dia for bebendo água, não é? Só que essa questão da cor da urina, eu acho que é uma, é mesmo a sério, eu achei que aquela tua dica foi fantástica. A mim ajuda a mim mesmo. Porque assim, cada um vai regular observando qual é a sua quantidade. Está a beber o suficiente ou está a beber de forma insuficiente, não é? Pronto, então, aí acho que com isso podemos ajustar. É claro que temos água no sopa, que é uma vantagem, é bom que temos água no chá, que é outra vantagem, mas depois é assim, que isto já seria outra conversa. A água veicula informação. A água é tal e qual como os cristais que são usados nos computadores ou nos relógios, porque são cristais, acumulam vibração, informação, a água acumula informação. Então, é bom poder beber água sem informação do chazinho, da ervinha, do não sei o quê. Pronto. Já são outras questões mais subtis, mas também têm o seu ponto de interesse. Então, o que é que se pode dizer? Portanto, o processo normal da digestão e do chamado metabolismo, que são todos os mecanismos, os mecanismos, sim, de transformação dos alimentos no nosso corpo, levam sempre a produtos finais que são ligeiramente ácidos. Para nós compensarmos essa acidez, ou para minimizarmos, é importante escolhermos o tipo de alimentos que comemos, bebermos água e, pelo menos, isto, não é? Depois, não é só... E há outra coisa, se calhar, aqui, que assim, um bocadinho de atalho foi-se também vos digo, que é, sempre que há doença crónica, isso é igual um corpo que está acidificado. Não há doença crónica num corpo alcalino. Não existe. Exceto quando a pessoa já percebeu estas coisas, começa a mudar a alimentação e, portanto, temporariamente já se está a alcalinizar, mas o corpo, que não muda de imediato, ainda tem os ecos da acidez do passado. Pronto. E aqui, vou só fazer a pergunta com alguns casos que eu conheço aqui, que é, a pessoa diz, ai, Margarida, mas eu tomo imensos florais, eu tomo imensa suplementação, eu faço isto, eu faço aquilo. Pois é, mas as doenças só se manifestam numa linguagem mais simples num corpo que não está alcalino. E essas doenças crónicas, como a doutora está a dizer, apesar da suplementação de tudo o que possam fazer, quer dizer que não está alcalino. Ok, então, que mais coisas contribui para acidificar o corpo? Então, olha, eu que vos vou dizer é aquilo que os nossos avós faziam, está bem? O que é que contribui para acidificar? Muito sedentarismo. Um corpo sedentário vai produzir mais acidez, além de que um corpo muito sedentário vai envelhecer mais depressa. Depois, ainda pegando a alimentação, quanto maior for o volume de comida que formos comendo, mais nos tornamos ácidos e mais rapidamente crescemos. Os povos de grande longevidade, entre eles japoneses, algumas galerias de japoneses, são gente que come muito pouco. E se vocês forem ver, não é que seja desejável nem invejável, mas se forem ver países africanos em que não, os rendimentos per capita, etc, etc, são baixinhos, as pessoas são mais magras e não há doenças crónicas, não há doenças da civilização, porque eles não comem demais. Não é? Poderá haver a miséria de passarem fome. Mas a comer pouco, ninguém adoece, exceto se for um extremo, que é tão insuficiente que se pode morrer, não é? Pronto, portanto, o comer muito não é sinal nem de grande civilização, nem de grande saúde, nem de grande inteligência, nem de grande capacidade económica. Pronto, portanto, é importante também perceber. O fazer exercício físico é algo absolutamente indispensável para alianizar o nosso corpo, exceto o exercício físico de alta competição, que esse também acidifica e depois tem que ser compensado com líquidos, não é? Pronto, outro ponto super, super importante é também o nosso ritmo. É assim, as pessoas não achariam normal que nós fossemos alterar o ritmo da lua e, portanto, vamos lá atrasar um bocadinho o dia, vamos lá atrasar um bocadinho a noite, mas andamos sempre todos a ver se atrasamos a hora de ir para a cama e o nosso corpo ele está completamente sincronizado. Como é que é? Ele está exatamente, ele está completamente sincronizado com o horário solar e, portanto, é claro que nós o horário solar varia de verão para inverno, etc, etc, mas também com certeza que já todos perceberam que no verão temos sono mais tarde do que temos no inverno desde que estamos regulados na nossa questão do sono, parece que mais cedo nos apetece para a cama no inverno, porque efetivamente nós estamos regulados e sincronizados pelo próprio sol, não é? E temos uma glânduladinha aqui que é a pineal que se regula com o sol. Portanto, quando se diz deitar com as galinhas é isso mesmo, a partir do momento em que deixa de haver sol, começa-se a produzir uma substância que nos induz o sono e que nos facilita o sono, não é? Portanto, se nós não vamos parar, não vamos atrasar a lua para que o lua não chegue, também atrasarmos muito o nosso horário de ir para a cama acaba por alterar o nosso ritmo interno. E, portanto, pensem assim, sempre que eu ponho o meu corpo em esforço eu vou acidificá-lo. Portanto, se eu atraso muito a hora normal de ir para a cama eu estou a acidificar o corpo. Sempre. Não há forma. Se somos mais novos compensamos isso melhor, a partir de determinada idade já não compensamos isso tão bem. E... E ficam mais cansados e com sabor, ou seja, o corpo não recupera, não faz a libertação, nada. Sim, exatamente. Até porque o sono, como também toda a gente já percebeu, é um processo absolutamente indispensável até para para tudo, todas as nossas funções do sistema nervoso central, para tudo aquilo que é o processamento das emoções do dia, o processamento da informação do nosso... Tudo. Nós precisamos do sono. E o sono é absolutamente indispensável, não é? Então, o favorável é nós podermos habituar a deitar de acordo com o horário solar o mais possível. Então, é claro que eu não vou dizer vou fazer tudo de repente. Não, a questão não é essa, mas fiquem com esta informação. Ninguém atrasa a lua para que a noite não chegue. Não chegue, não é? Portanto, não vale a pena nós atrasarmos muito a nossa hora de ir para a cama. Até porque o grande sono regenerador é antes da meia-noite. Pronto. Aquele sono de boledo e tal e tal, antes da meia-noite. Portanto, as senhoras querem manter fresquinhas, dormir mais cedo. Outro... Outro ponto importante, muito, muito, muito. Tudo aquilo que nós pomos cá para dentro, processado, portanto, tudo aquilo que é alimentação, cheia de conservantes, cheia de químicos, cheia de cores, cheia do que for, são muitas substâncias inúteis que estão a entrar, já para não dizer que algumas nos podem fazer mal, mas pensando que elas não nos fazem mal, porque estão lá, supostamente, não nos farão mal, senão não eram autorizadas, dizemos nós. Então, de qualquer modo, elas estão a entrar para conservar aquele alimento ou para agradar mais no paladar, só que elas não têm nenhuma utilidade. Mas o nosso, as nossas células vão-se gastar, vão-se eliminar. Portanto, tudo aquilo que é químico, artificial e que entra, vai estar sempre para acidificar o nosso corpo, vai estar sempre para desgastar o nosso corpo, vai-nos estar sempre a envelhecer. Boa? Percebem? Boa. Isto é, olha, uma outra live que houve aqui, que havia uma inflamação muito grande e, portanto, manifestou-se uma doença e ela disse que teve que fazer depois uma grande limpeza ao corpo, com muitos verdes e com muitos sumos detox de legumes, exatamente porque o corpo está hiper, mega inflamado e, portanto, tinha manifestações absurdas de doença, derpes e outros. Portanto, é o que tu estás aí a dizer. Nós também não estamos a dizer para as pessoas, porque há pessoas que ainda não conseguiram deixar de viver com os processados, não é? Ou seja, tudo o que vem da embalagem, mas, mas pelo menos depois dos próximos dias devem recuperar, não é? Recuperar nos próximos dias. Sim, mas é começar a fazer escolhas. Exato, é começar a fazer escolhas, Ana Margarida e toda a gente, que é assim, toda a gente neste momento é quase inevitável andar, por exemplo, nas redes sociais. Deixem isso por meia hora ou por uma hora por dia e passem a comer bem. São só escolhas. Eu não acredito que as pessoas não tenham um exemplo. Eu estou na Islândia e como as pessoas sabem é uma ilha e tudo aqui vem congelado e processado e como nós sabemos tudo o que é apanhado ainda verde portanto vem de outros países, não só da Europa mas de outros países e portanto aqui já há as chamadas estufas, as chamadas greenhouses que nós até inclusivamente parecem pequenos sóis porque a luz é muito amarela e eu que já estava habituada como tu sabes a comer biológicos e a ir àquelas pracinhas quando vi para a Islândia das duas uma ou morria e inflamei porque apesar de tudo o meu corpo as escolhas não havia muitas escolhas e hoje em dia eu posso até tenho ali posso mostrar já há alfaces da Islândia que tem este tamanhinho e com uma raiz e eu trago tudo o que diz Islândia já há pepino tudo o que tem água pepino tomate já conseguem fazer em estufa claro que não são grandes porque como devem imaginar não se desenvolvem assim de uma forma e são biológicos e procure sempre porque também há uns que não são biológicos e os que são biológicos portanto claro que são muito mais caros como vocês devem imaginar imaginei num país deste o que não é de investimento mas é uma escolha não é é uma escolha e eu não tenho a menor dúvida que em outros países já me aconteceu em Cabo Verde também não havia depois havia cenourinhas deste tamanho por exemplo claro que elas não vão crescer como as outras não é porque nós sabemos que o tempo de maturação do alimento é muito maior as outras é que não com químicos numa semana está feito não é alface com químicos está cresce numa semana por isso isso é uma escolha exatamente químicos e no contexto das alfaces por exemplo até hormonas femininas põem nas alfaces portanto nós precisamos começar a fazer escolhas a sério nós não estamos todos a ficar doentes porque há um azar de estarmos na transição que tivemos do século XX para o século XXI e é dos tempos não é dos tempos é do que comemos é do que comemos é o que não dormimos e eu já vou aqui nós já vamos falar da água e do limão não se preocupem que já vamos está aqui as pessoas a falar da água e do limão isso é hidratante e tudo nós já vamos à água nós já vamos à água da importância da água e já agora podes cantar a falar Manuela que eu vou até ali mostrar só para mostrar uma coisa que sempre que encontrarem coisas pequeninas feias e com raiz é muito melhor não é a doutora Manuela isso nem sequer estava previsto eu não costumo levantar mas eu vou ali buscar às vezes a pessoa quer comprar uma fruta linda tudo do mesmo tamanho e são as piores não é? eu vou só ali buscar podes continuar Manuela eu estou te ouvindo sim 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 ok muito bem efetivamente aqui na continuidade desta situação tem mesmo a ver com escolhas não é? e quando nós começamos a comer com mais qualidade ou seja mais natural o nosso corpo não vai precisar de comer tanto porque o que é que nos induz ou o que é que nos faz? só mostrar aqui uma alfacezinha da Islândia biológica como vês é pequenina tem poucas folhas comprei hoje e olha a raiz portanto eu vou comprar com raiz esta é biológica daqui sim isso permite pô-la na água e manter-se mais algum tempo não é? exatamente o que é que eu tinha ali na água e manter-se mais algum tempo exatamente então estava eu aqui a explicar que normalmente a sensação de fome há pelo menos dois mecanismos um é uma fome que não é verdadeira e que resulta de quê? resulta de uma descida muito grande do açúcar no nosso sangue e o açúcar desce muito rapidamente no nosso sangue quando aquilo que nós comemos é altamente açucarado então se comemos alguma coisa que é muito doce e cada vez mais tem subido as concentrações dos doces nos cereais e em outras coisas mais porque o doce produz dependência e portanto mantém o consumo e as empresas de alimentação querem vender não é? então o açúcar que é mais viciante do que a cocaína só para ficarem a perceber e que é aquilo que mais pode acidificar o nosso corpo e que mais pode contribuir para as artritis por exemplo então o grau a quantidade de concentração digamos assim de açúcar que o alimento que estivéssemos a comer possa ter se for muito grande o que é que ele induz? induz uma produção de insulina porque aqueles valores muito altos de açúcar no sangue não se podem manter e o que ajuda o sangue a baixar o valor desse mesmo a concentração de açúcar é a insulina se a subida do açúcar é muito rápida a subida da insulina vai ser muito rápida o que significa que deixa a ver se eu ponho aqui no ecrã não dá é um pico sobe e desce rapidamente enquanto que se nós comermos algo por isso é que às vezes deixa-me só aqui relembrar às vezes por exemplo de manhã quando não bemos esse sumo ou não fazemos por exemplo passado uma hora estamos com aquelas ânsias não é? estamos cansados e com aquelas ânsias depois de beber o cafezinho da manhã e tomar outra coisa qualquer sei lá um croquete ou um pão com manteiga ou com marmelada ou com outra coisa qualquer a pessoa já está cansada precisa de comer ali qualquer coisinha não é? sim sim então quando nós logo de manhã começamos a comer coisas açucaradas e pão branco é igual a açúcar porque aquilo é processado tão rapidamente que é como se fosse açúcar lá está há uma subida grande do açúcar no sangue há uma subida grande da insulina como há uma subida grande há uma descida grande do açúcar e é esta transição rápida do nível alto de açúcar para o nível baixo em pouco tempo que vai dar essa tal sensação de que falta ali qualquer coisa e até o corpo pode ficar meio a tremer até podemos ficar meio irritados pessoas que se meio irritáveis pessoas que se sentem ressentem mais da descida do açúcar ou próximo da refeição começar a ficar com dificuldade de concentração de raciocínio isto não tem a ver com fome isto tem a ver com dependência de açúcar e portanto é muito importante perceber isto porque podemos começar a reverter isto gradualmente começando a consumir cada vez uma menor quantidade de cada vez portanto o volume que entra deverá ser menor isto dá uma sensação de fome que não é propriamente fome mas que nos leva a querer comer mais pronto então Manuela eu sempre te posso perguntar porque tu tens essas sugestões porque já já trabalhámos isso aqui algumas pessoas podem ficar com uma questão que é então o que é que eu posso consumir de manhã e depois a meio da manhã se tiver essa essa quebra o que é que eu posso fazer para o meu porque depois automaticamente o corpo reequilibra o que é que eu posso fazer pode já sair uma sugestão por exemplo do que é que tu faz e que tu me ensinaste e que eu também faço Ok então ainda antes disso só para explicar os tais dois tipos aparentes de fome portanto esta é uma fome aparente a outra a verdadeira fome a que é que corresponde corresponde à falta de vitaminas e minerais que as células precisando de as usar nas suas atividades não têm e portanto se nós deixarmos os açúcares o nosso corpo vai ter fome com muito menos de frequência vamos comer muito menos ou vai-nos ser pedido o corpo vai-nos pedir para comer muito menos vezes e até menos volume e o que é que pode ajudar junto com isso a que efetivamente o corpo mesmo comendo menos tenha tudo afinal aquilo que precisa tudo aquilo que o corpo precisa da porta externa é claro nós precisamos alguma coisa de calorias aquilo que dá como que a energia como que o o gás óleo do corpo não é pronto e isso vem mais da parte dos cereais hidratos etc mas nós precisamos disso um bocadinho porque as células não precisam só disso as células também precisam de vitaminas minerais etc para uma porção de processos e isso está tudo onde? tudo naquilo que cresce na terra nos vegetais na fruta nas leguminosas nos frutos secos nas sementes esses são os alimentos altamente ricos altamente nutritivos ou seja se eu comer duas nozes estou a dar muito mais nutrientes ao meu corpo do que se eu comer uma sandes de fiambre porque aquele pão sim porque aquele pão não tem nutrientes nenhum tem só lá os hidratos não tem minerais não tem fibras não tem nada depois tem aquele fiambre que tem não sei quantos produtos porque foi processado que me vai acidificar e portanto se calhar se eu comer um pão com fiambre vou ter fome mais depressa do que se eu comer duas nozes sim passado meia hora por exemplo exatamente então coisas importantes para comer de manhã é primeiro se acordam sem fome não comam isso já é outra conversa mas se acordam sem fome não é? por exemplo com o tal Jum é maravilhoso não é obrigatório comer não é obrigatório comer logo ao pequeno almoço que era também um outro mito que nós tínhamos não é? sim exatamente porque assim se o corpo não tem fome significa que tem lá ainda alguma coisa isto significa se calhar que a pessoa jantou demasiado tarde ou que ainda comeu antes de ir para a cama portanto se não tem fome de manhã não coma essa é uma regra boa depois havendo fome podemos começar por comer fruta podemos juntar à fruta frutos secos umas nozes umas avelãs o que seja não é? ou umas sementes e isto só por si já dá uma ajuda eu não estou a dizer que não se coma nenhum pão mas é um bocadinho de pão de preferência pãozinho natural pãozinho biológico pãozinho completo não é um pãozinho branco que já percebeu que é só açúcar puro por exemplo ou seja sim pronto vamos ficar por aí porque aqui ainda pode entrar muito mais especificações olha só uma coisa estão aqui algumas pessoas a falar desculpa só interromper-te que se essa fome não pode ser sede sede até pode ser que a pessoa não queira comer mas deve beber logo água assim que acorda sim mas então já lá vamos então já lá vamos então é assim se realmente é muito importante comer o pãozinho da manhã juntem alguns frutos secos porque isso vai digamos que atrasar a absorção daquele amido do pão que se vai transformar rapidamente em açúcar e vai em vez de termos uma curva muito rápida de subida do açúcar junto com as tais fibrazinhas e os óleos e tudo mais dos frutos secos vai fazer com que essa subida seja mais lenta e portanto não venha depois aquele pico de insulina e de fome pouco tempo depois não é? então a outra coisa a doutora Manuela diz frutos secos não é comer um pacote inteiro são dois ou três não sim exatamente três nozes três nozes seis ou seta bolanas sim é só para dar aqui uma sugestão porque às vezes a pessoa pode ir comer um pacote inteiro e portanto mastigar como se estivesse a beber um alimento é fundamental são só assim umas notazinhas para ficar aqui exatamente agora alguns truques também para alcalinizar o corpo e para desintoxicar o corpo é esse por exemplo de beber dois copos de água logo em junho que agora no inverno pode não obedecer nós podemos amornar a água não é? a juntar a isso o ácido do limão que nós achamos que é um fruto ácido ele depois transforma-se num citrato ou seja numa substância que é alcalinizante portanto beber água com o sumo de limão com gotas de limão ou com meio limão ou com o que se quiser vai contribuir para alcalinizar o nosso corpo e se isso for de manhã morna morna ou natural porque há muita gente diz ah é para limpar o intestino não sei o que morna e há outros dizem ah para ter impacto natural que é para haver aquela diferença de temperatura na tua opinião é assim o corpo não vai absorver alguma coisa do que nós comemos quando ele está à temperatura do próprio corpo portanto beber qualquer coisa frio pode ser muito interessante no verão que toda a gente gosta de qualquer coisa fresca porque refresca a boca mas aquilo até vai atrasar a própria assimilação da água pelas células porque ela tem que entrar à temperatura que o corpo tem então então não não tem propriamente vantagem a outra coisa é a inversa que é quanto mais quentinho então pode ajudar o próprio processo digestivo pessoas que tenham dificuldade na digestão se comerem uma sopinha quente já começa o processo a acontecer de uma forma mais facilitada ou se beberem como eu me lembro de uma tia-avó que bebia igual a uma chavoninha de café mas o que ela beia era só água porque o café fazia-lhe mal e ela dizia eu sem esta agulinha no final da refeição eu não faço bem a digestão pronto eu faço muitas vezes só água morna como fazem os orientais também no final e diz-me só uma coisa essa água com limão que é outra questão que está aqui que veio pelo telemóvel por exemplo se eu tenho uma quebra e se não tenho os frutos secos ou outros durante o dia posso tomar essa água com limão para reativar inclusivamente para mim foi uma coisa muito boa Manuela quando eu deixei os doces quando eu tinha assim aqueles apetites aquelas ânsias que o meu cérebro dizia que era um doce eu ia beber água com limão e ficava saciada será que posso beber água com limão durante o dia? Claro que sim que podes beber água com limão durante o dia o ideal o ideal é não bebermos água durante as refeições está bem? porque os alimentos têm que ser digeridos para isso entre outras coisas para além de uma boa mastigação é a adição de todos os sucos digestivos que vão ajudar a fazer o corte o fracionamento daqueles alimentos e para isso o nosso corpo precisa de identificar o que é que está a entrar nós temos sensores para identificar se é gordura se é proteína se é não sei o que se nós estivermos a beber grandes quantidades de líquidos aquilo tudo fica diluído e depois a ação dos próprios sucos que tem que atuar é naquele tipo de nutrientes ou naquele tipo ainda nesta fase de alimentos não são tão eficazes porque estão ali diluídos naquele líquido todo não é? é uma confusão acaba por não conseguir arrumar sim sim exatamente sim então ainda respondendo ao que perguntaste de pode ser compensado é claro que a água com açúcar não vai compensar a glicémia vai haver ali um compasso de espera que o corpo se habitua a manter então aquele nível mais baixo de açúcar no sangue e a começar a ajustar-se àquele valor como um valor normal como um sentir normal não é? é dar o tempo para ele poder regenerar é só um truque que eu acho que é fundamental que às vezes a pessoa não estamos a falar de casos estamos a falar de gente golosa vamos ter uma linguagem simplista ai agora não sei ai agora é um docinho aquela com o cérebro dizer que era um docinho mas se beber aquilo realmente e posso dizer que em miúda a minha avó é muito pequenina a minha avó dizia ai filha água com limão é maravilhoso faz-te muito bem e eu fazia umas caretas hoje em dia adoro com limão ou com lima d'or mas aquilo para mim era um medicamento porque para ela era um medicamento e portanto esse recadinho do cérebro ai precisava hoje mesmo era de um docinho agora ela dava-me água com limão por isso é que depois ficou a minha dica água com limão pronto e é efetivamente é efetivamente muito bom e pode dizer que funciona quase como um medicamento nesse sentido de alcalinizar o nosso corpo não é e eu ia pegar em qualquer coisa que entretanto me perdi e não sei relativamente relativamente ao equilíbrio do nosso corpo é claro que se a pessoa estiver muito muito descompensada vai precisar de comer qualquer coisa se o mal-estar for muito grande só que quando entra esse mal-estar muito grande de uma descida muito grande do açúcar de uma hipoglicémia às vezes a pessoa até leva muito tempo a recuperar portanto o importante mesmo é a pouco e pouco começarmos a diminuir o volume do açúcar que consumimos a outra coisa é juntarmos ao açúcar que consumimos lá está os frutos secos ou umas sementes que já vai atrasar um bocadinho a tal subida brusca do açúcar a outra também é podermos substituir o rebussadinho ou a bolachinha por uma tâmara por um figo porquê? porque tem minerais porque tem fibras e apesar de ser doce também não vai provocar uma subida tão grande tão brusca do açúcar no nosso corpo pronto então estes são dicas todos estes por exemplo nós aprendemos inclusive vocês podem fazer os chamados não são leites mas no fundo de tâmaras ou de nozes podem fazer em casa com a água e também são muito mais saborosos as pessoas acabam por poder também ir sendo mais criativos porque às vezes é mesmo preguiça eu sei que a vida é corrida mas mesmo agora em confinamento às vezes dá preguiça e é natural sim agora continuando na temática do que é que alcaliniza ou do que é que acidifica então há uma coisa que toda a gente tem é que é como toda a gente e que vive connosco todos os dias 24 horas que é o nosso estado emocional e o nosso estado emocional dependendo do tipo de emoções alcaliniza ou acidifica o nosso corpo portanto tudo aquilo que são emoções de bem-estar de equilíbrio de suavidade de liberdade de gratidão etc porque não há nenhuma emoção que não tenha efeitos químicos no nosso corpo tudo isso vai alcalinizar ou vai-nos manter digamos no equilíbrio e ninguém tem dúvida que com emoções positivas as pessoas estão muito mais equilibradas não é? e é o equilíbrio também físico tudo aquilo que é o oposto portanto irritações raivas frustrações revoltas barafustar nananana tudo isso acidifica o nosso corpo então até aqui é importante nós fazermos escolhas e vamos dizer ah não porque a minha vida assim porque o meu chefe assado porque o meu colega porque o meu marido porque a minha mulher porque o meu filho mesmo assim nós podemos fazer escolhas e isso seria outra conversa mas o ponto é eu quero reagir àquela situação ou eu quero me manter em paz e portanto uma das coisas que eu aprendi desde há uns anos para cá que é uma máxima que eu recomendo a toda a gente porque no geral nós queremos ter razão os outros estão todos errados os outros estão sempre mal está tudo mal não só nós é que estamos certos não é? e isso faz com que haja aqui um registro interno de que eu estou sempre certo e o outro está errado e eu se fosse governante fazer isto e aquilo aquilo outro eu sei sempre o que é mas eu não sei que regerir a minha vida eu só sei dizer o que é que o outro devia fazer então há uma coisa importante que é nós podemos escolher entre ou queremos ter paz ou queremos ter razão normalmente quem quer ter razão perde a paz porque discute 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 e nananã quem quer ter paz abdica de ter razão o outro pode dizer o que quiser pode achar que eu estou errada mas eu não quero saber eu quero manter em paz e portanto esta escolha só por si faz ou permite ou contribui para que eu esteja mais alcalina do que ácida não é? é verdade criar ali um campo de segurança que é o mundo pode estar olha posso dar o exemplo de onde ainda hoje algumas pessoas me perguntaram houve aqui um tremor de terra vários ontem aqui na Islândia e depois eu cheguei a uma altura que tive saído do espaço físico onde estava porque tudo abanava era mesmo a cadeira e tudo e depois à noite tivemos a maior noite da aurora boreal que jamais vi este nos últimos três anos ou seja o céu estava completamente verde é para ver a intensidade e portanto chegou uma altura que eu disse bom vou ficar aqui neste espaço percebo o que é que está a acontecer réplicas durante duas ou três horas claro que a pessoa fica mais ansiosa então foi para o ar livre estar atenta perceber o que é que se pode fazer ou seja nós podemos mesmo sair daquela zona de desconforto mesmo não podendo sair da ilha que já sei que é uma ilha vulcânica e ainda bem porque respira porque senão entrava um vulcão a erupção ou outro porque os vulcões aqui estão ativos nós podemos tomar decisões então só dar isto quero agradecer muitas pessoas me enviaram mensagem e depois à noite eu fiz uma live toda bem disposta a dizer acabei a live e depois da live ainda tive mais a hora boreal ou seja nós temos que escolher onde é que queremos estar não é é isso que e são acontecimentos para verem ali em 16 horas o que é que aconteceu e onde é que a pessoa quer estar tal e qual tal e qual portanto essa questão do nosso estado emocional é claro que há muitas estratégias mas a verdade é que tal como um carro precisa de um amortecedor ou de amortecedores para e quanto melhor for os amortecedores melhor é o conforto dentro do carro mesmo que a estrada tenha buracos etc etc nós precisamos de um amortecedor diário e esse amortecedor tem a ver com algum silêncio aqui dentro alguma paz interior e essa precisamos de a criar ela não vem do espaço ela não vem decorrente da nossa vida somos nós nós que escolhemos isso tal como escolhemos com quem vivemos o sono que fazemos etc nós escolhemos esse estado que queremos ter e isso faz-se praticando meditação fazendo yoga fazendo uma caminhada ao ar livre olhando para o pôr do sol o que quer que seja mas algo que nos permita ficar tranquilos tranquilos por algum tempo satisfatório não é por dois minutos mas por algum tempo satisfatório e portanto o nosso estado emocional está sempre connosco ou cuidamos dele ou ele vai controlar a nossa vida e vai eventualmente se não for bom começar a acidificar e a dinificar o nosso próprio corpo então digamos que assim digamos que em termos gerais há aqui um outro ponto também importante que podemos juntar a estes fatores externos que podem contribuir para esta desregulação que tem a ver com tudo o que é tudo o que a poluição acidifica não é? ou seja põe o corpo em esforço para eliminar aquilo que cabe dentro que nem sempre consegue e portanto vai ficando acumulado há um tipo de poluição chamada poluição eletromagnética e isso todos nós especialmente no mundo ocidental todos nós estamos cheios disso à nossa volta e toda a gente tem não sei quantos equipamentos em casa os wi-fis a funcionar as televisões que ficam em stand-by o computador em stand-by o telemóvel na mesa de cabeceira portanto isto é transparente não se vê nada mas não vou dizer que não acreditam que não têm efeitos porque se não tivesse efeitos nós não estávamos aqui a falar via não sei que satélites que nos está a permitir esta conversa e esta imagem não é? de onde efetivamente todo esse equipamento todas essas radiações têm influência no nosso corpo e o nosso corpo funciona como esponjinhas não é por acaso que a pessoa ao fim de umas horas está no computador começa a ficar desgastada é do trabalho que está a fazer poderá ser mas é muito da carga eletromagnética que a pessoa está no seu corpo e que não é normal portanto precisamos uma planta ao pé da televisão ou do computador e vão ver mesmo que seja esponjosa vão ver o que é que acontece uma planta é mesmo ali ou lá portanto é fundamental por exemplo às vezes à noite há pessoas que mesmo durante a noite nem sequer desligam podiam ter daquelas fichinhas que desligam não é? podiam e devem pelo menos durante alguns períodos não é? porque basta ver a planta se não faz bem a planta não só podiam devem exatamente e portanto não é tanto poder desligar é mesmo devem desligar portanto nada de stand-by não é a televisão que há gente que tem no quarto e fica lá com aquela luzinha vermelha não, não é ir lá o botãozinho e desligar telemóvel fora do quarto no mínimo a três metros de distância ou se funciona como computador ponha naquilo que é chamado o modo voo que normalmente nos smartphones tem um simbolozinho de um avião e que significa que ele continua a ter as funções podemos ver fotografias podemos ouvir a música que estiver gravada podemos usar o desportador o alarme mas não tem as conexões com antenas não é posterior e portanto esse é outro ponto super importante pois há estratégias fáceis para quem possa pôr os pezinhos na terra na terra no passeio na relva na areia no que seja do planeta isso ajuda logo a fazer uma descarga do excesso de eletromagnetismo que possamos ter depois há uma estratégia caseira que por acaso aprendi há pouco tempo e acho o máximo e ainda fazê-la é iremos buscar uma colher de sopa é um metal um metal facilmente capta a eletricidade e portanto massajar os nossos pezinhos com a parte redondinha da colher e é tão bom porque parte daquilo que ele esteja ao mais passa para a colher ou então também ter umas plantinhas e tocar na terra não é há muitas mesmo para quem está em confinamento e não pode sair quando tocam na terra nota-se então quem é muito sensível percebe logo que fica outro ou outra exatamente ou pôr os pés em água e sal por exemplo estratégias para descarregar aquele porque às vezes só isto é suficiente para alterar o sono diário o ritmo do sono diário não é então digamos que em termos gerais já falamos que vida saudável como a dos nossos avós aqueles que não tiveram que ir para a guerra nem passaram fome eram vidas alcalinas e é um pouco tentar recuperar isso que de bom também havia não é o que houve não é ir buscar aquilo que foi mais pesado e mesmo em confinamento temos muito a agradecer porque ninguém está a passar a fome nem a passar frio nem ir para a guerra quer dizer haverá alguns que terão algumas situações económicas enfim menos fáceis mas efetivamente estes hábitos de sempre que nós com a civilização e a conta ou em prol de um conforto ou do que seja fomos perdendo foi nos tornando mais ácidos a investir mais rapidamente mais desgastados e portanto com menos capacidade de manter a paciência manter a tranquilidade porque quem está ácido vai estar mais reativo mais impaciente por aí fora pronto a mensagem principal já a passei a toda a gente para compartilhar uma coisa com vocês porque eu sempre andei muito depressa na vida adulta antes não muito rápido sempre muito rápido a fazer 10 coisas ao mesmo tempo quem me conhece e curiosamente quando comecei a morar nos estrangeiros especialmente aqui dizem-me assim tu até andas mais devagar e estou mais em contacto com a natureza portanto aqui é só natureza é para perceberem como depois se vai manifestando nós percebemos claro que às vezes posso ir a correr para qualquer lado mas é para perceber que já é como as pessoas de mais idade as mais crescidas elas já não correm elas não correm não é porque não são capazes de correr é porque elas já conseguem fazer a triagem do que é que é realmente importante as escolhas importantes portanto elas já não vão naquela dinâmica tal e qual e foi muito curioso que as pessoas que me conhecem ah tu agora andas mais devagar pois é porque realmente a pessoa tem aqui tem essa tem essa vivência tal e qual há por aí mais perguntas? ah e então aqui estamos a falar da hereditariedade eu vou convidar por exemplo a Lígia a ir ver a live que a doutora fez não só a doutora fez mas ontem também com o doutor Flávio Ram muito que falámos especialmente com a doutora de hipigenética ou seja nós podemos mudar a nossa história completamente e a outra live começou exatamente por exemplo com o exemplo que ela me deu uma vez por exemplo que duas crianças imagina dois gêmeos que se manifesta vamos falar do nome que é comumente divulgado de cancro se tiverem ambientes diferentes com alimentações diferentes com histórias diferentes podem não ter ou tem mais hipótese de não ter portanto a hereditariedade existe e isto é uma das coisas que nós íamos falar agora que é se o corpo não estiver alcalino se não houver este estado mental físico e emocional todas as doenças que lá estão acordam foi aquilo que começámos que a doutora começou por dizer as tais doenças crónicas mas mesmo aquelas que nós trazemos não só no nosso registro emocional e por isso é que quem vem de uma família com muita ansiedade com muito stress pessoas que expressam muito ou seja com muita zanga com tudo também podem e devem acreditar que podem mudar essa forma porque nós somos 50-50 pai e mãe não só físico mas emocional mas podemos mudar isso portanto convido-vos a ir ver a live mas uma das questões aqui recorrentes para além da água com limão é a água inclusivamente aqui o César Franco que eu acho que conheço este nome o César Franco já colocou aqui várias vezes o facto da hidratação ser um solvente mas ser a hidratação ou seja ser um hidratante e eu só gostava antes de entrarmos na água que tu explicasses também aqui uma coisa que eu acho que é muito importante que é dentro é uma coisa fora do nosso corpo é outra não é? e eu não sei se percebi bem a tua pergunta dentro e fora o que é a água? por exemplo quando nós por exemplo quando tu começaste por falar dos alimentos do pH que dentro o nosso pH é x ou seja 7 que é neutro fora o nosso corpo por exemplo o nosso maior órgão a pele qual é o pH da pele? só para as pessoas ah sim é assim cada órgão tem o seu pH próprio o pH da pele é ligeiramente estava a ter chamado a conversa para aí eu não estava a perceber eu sei que não combinámos é só para ter aqui para as pessoas perceberem que cada órgão não combinámos nada só combinámos nada só combinámos a hora é só porque já nos conhecemos de outras viagens nós não combinámos nada é só por conhecimento mútuo mas as pessoas também devem perceber que cada órgão tem um pH especialmente a pele por exemplo é diferente ou seja para nós não teríamos a pele o nosso pH já será uma outra situação não é Manuela? sim o pH da pele é o conhecido como 5.5 não é? e esse é o pH que nos permite também alguma defesa face a algumas bacterias que pudessem querer aqui entrar então eu não sei dizer porque é que Deus criou a pele com este pH agora a verdade é que cada órgão tem um pH diferente não é? pronto isso é em termos em termos de hemorragia é muito interessante o pH interno e o pH externo mas isso dava-nos uma outra conversa então vamos à água por exemplo a água uma água de qualidade nós sabemos que infelizmente a nossa água em muitos países inclusivamente é um coquetel perigosíssimo de mistura de químicos ou seja para eles limparem a água eles vão colocando mais químicos ou seja para limpar o sujo vão sujando mais então a qualidade da água é fundamental e muitas vezes as pessoas pensam então vou comprar água engarrafada e nós não estamos aqui a falar de marcas nenhumas em especial não estamos nada contra a água engarrafada inclusivamente posso dizer que se vierem à Islândia ninguém compra água engarrafada portanto não há um negócio de água engarrafada porque as pessoas dizem vão à torneira porque há água do glaciar portanto não se vende mesmo dizem não não você tem algum cantil eles perguntam algum copo ou então dão portanto é outro mindset ora nós sabemos que há água engarrafada antigamente era em vidro escuro mas hoje em dia a maior parte é em plástico está ali durante não sei quanto tempo com quente com frio com luz com não sei o que imaginem portanto qualidade da água e o impacto da água para alcalinizar o nosso corpo Manuela Ok então falando daquilo que são químicos a entrarem e que desgastam nós temos uma água canalizada que num contexto digamos de qualidade de água enquanto água potável a ser distribuída à população podemos dizer que vivemos numa zona do mundo que é um luxo a água que temos porque temos a segurança que a água não vai não veicula bactérias e não vamos ficar com nenhuma infecção decorrente daquela água não é? e é por isso que o cloro na água é para garantir que está desinfetada e portanto nesse contexto mas pronto a nossa água há países onde eu estive no Quénio e mesmo em Cabo Verde no outro dia em São Tomé e Príncipe sabem que a água não é canalizada e portanto a água não é tratada na maior parte dos sítios fora das cidades portanto nós em Portugal temos realmente esse privilégio comparado por exemplo com os Estados Unidos ou mesmo com a Espanha ou com outros países portanto nós temos e nós Portugal e nós enquanto União Europeia nós temos parâmetros de qualidade para essa água de consumo e efetivamente as entidades que distribuem essa água têm que reger-se por aqueles parâmetros não é? e portanto as entidades que distribuem água têm uma legislação à qual têm que que seguir e controlar como é que é analiticamente não é? por análises como é que é essa qualidade depois já os serviços de saúde do Ministério da Saúde os de saúde pública que vão fazer a vigilância daquela água ou seja é também uma mostragem da analítica das águas com outra frequência também está prevista na lei e portanto de alguma forma vão vigiar se as entidades distribuidoras estão a manter a água com alguma qualidade dentro daquilo que é a mostragem que dá a ser feita e portanto isso aí tudo é inquestionável a outra coisa é que obviamente essa água traz químicos não é? e traz químicos que obviamente ainda assim estarão dentro daqueles valores que estão previstos na lei a outra coisa é que alguns desses químicos que a água veicula como por exemplo os metais pesados apesar de estarem dentro das concentrações o corpo tem tendência a acumulá-los portanto nós com o tempo vamos acumulando metais pesados no corpo que vêm da água então nesse sentido não é vantajoso e então além disso a chino saudar Tomás chega isso não é responsabilidade dessas entidades mas muitos dos edifícios que devem fazer obras ao fim de oito anos em termos de legislação portuguesa não falam só das condutas mas os próprios edifícios a pessoa vê que a água começa a vir castanha porque as canalizações já são antigas ou porque têm algumas interferências e portanto o processo desde o tratamento químico até chegar à torneira consoante as zonas do país e os países do mundo tem uma viagem que pode não ser assim uma viagem tão simpática e tão pura não é? Exatamente Exatamente Sim e portanto isso vai condicionar com maior qualidade da água e portanto sabemos que efetivamente isso que dizias da qualidade da tubagem ou da duração do tempo que já tem isso também vai condicionar a própria qualidade não é? Então há aí muitos fatores que interferem Acaba por ser uma das razões pelas quais se põe sempre valores bastante elevados digamos de cloro para que passando por tudo aquilo que a água tiver que passar quando chega a água à torneira do consumidor ainda mantenha aqueles níveis que garantem que não vai haver infecção pronto esse é um dos pontos agora há esses químicos e depois há ainda desde já há vários anos também outra coisa que são chamadas dos químicos emergentes e o que é que são isso dos químicos emergentes são outro tipo de químicos que não eram os comuns decorrentes de toda toda aquela panóplia de químicos que cada vez há mais a ser produzidos neste planeta não é? Que normalmente muitos são desconhecidos alguns são conhecidos e nós conhecemos que eles estão em concentrações baixinhas ainda assim nessas concentrações baixas e que precisaríamos de quantidades muito grandes para conseguir identificar muitas vezes em concentrações muito baixinhas são alteram o nosso corpo são tóxicos nós por exemplo temos alguns enfim alguns dos produtos colocados na agricultura por exemplo que alguns dos chamados pesticidas que têm uma ação idêntica às hormonas aos estrogénios portanto quem está sempre a beber uma água que possa ter aqueles químicos mesmo em baixas concentrações que não fazemos vigilância em país nenhum se faz porque nem se sabe bem quais são nem como é que vamos medir nem quantidade de volume de água que seria preciso identificar aquilo vai alterando o nosso corpo como altera a fauna e a flora dos locais por onde essas águas passam um rio que esteja com esses detritos vai ter alteração muitas vezes ou na morte de alguns peixes ou na alteração até do masculino ou do feminino dos peixes portanto há muita alteração identificada na natureza decorrente destas de tudo isto então o que é que são águas de qualidade em princípio são águas de nascente não é águas que estão numa nascente de água subterrânea foram filtradas por não sei quantos metros ou quilómetros de terra e que quando vem outra vez para cima estão purificadas em geral isto é assim e em geral isto é assim depois começa a haver variantes que é nós pensamos numa água fantástica não estou a dizer que tudo seja assim está bem mas vou-vos dar exemplo uma água fantástica do Jerês ou uma água fantástica da Serra da Estrela ou do que seja agora quando estas serras por exemplo começam a sofrer incêndios sistematicamente exatamente o produto da queima e os produtos colocados para controlar os fogos vão todos infiltrar-se pelos terrenos e vão chegar à água portanto nem toda aquela água fantástica está absolutamente descontaminada não é pronto antes de avançarmos para o processo estão aqui várias questões prementes que é que vão introduzir aquilo eu posso vos dizer e posso falar pessoalmente que eu cheguei a maior parte das pessoas está aqui o Luís a dizer mas eu bebo água engarrafada 9.5 ó Luís já lhe vou responder a isso e a doutora depois inclusivamente investiga esta área vai-lhe poder dizer é 9.5 à entrada é o que ela está a dizer se não houver nenhuma interferência porque depois de estar engarrafada altera e posso dizer por causa de uma situação pessoal eu fiz testes a todas as águas inclusivamente dediquei-me esta área e estudei foi quando voltei a reencontrar até a doutora Manuela nem sequer sabíamos que estávamos neste mesmo processo eu então convido vocês a fazerem o teste à vossa água ou a convidar até empresas para fazer o teste à vossa água qual é a concentração de cloro qual é porque há conselhos que têm por exemplo água muito calcária em que realmente aquilo é uma pedra aliás se entope as máquinas de lavar imagina o que é que não faz ao vosso corpo que não tem precisamente sais minerais nenhum que tem a ver com a zona de captação e portanto eu convido seja na zona no país temos aqui vários países não só em Portugal para perceber e vai aqui ao encontro há aqui duas pessoas que estão a perguntar e já vamos aqui à questão do alho Ana está aqui a doutora Ana Sofia ela também é médica e é nutricionista e está aqui atrás a perguntar se se deve utilizar carvão aditivado ou seja um filtro de carvão aditivado para pelo menos retirar alguma das situações sim já vamos então aos filtros está bem só agora para continuar aqui um pouquinho na linha do raciocínio que eu queria fazer só para saberem que já vamos aos filtros sim então é assim é claro que uma água vamos não vamos pensar nos fogos e nessas coisas todas vamos pensar que uma água que vem engarrafada tem efetivamente qualidade o pH da água não é alterado porque ela está mais tempo engarrafada o pH é o pH não vai alterar-se não se vai alterar obviamente que aqui o senão tem a ver com o facto de ser engarrafada em plástico porque engarrafada em vidro vidro é uma matéria dita inerte ou seja ela não vai interagir com a própria água não vai alterar a água não vai passar substâncias para a água o plástico já não é assim e portanto um plástico e as nossas garrafas é vidro mais escuro não é? por exemplo há algumas marcas que têm um vidro sim eu já nem ponho isso em casa sim Ana Margarida eu já nem ponho isso em casa se for vidro é vidro não é? já é bom então o ponto aqui é nós sabemos que a água engarrafada é que a garrafa desculpem são garrafas flexíveis quanto mais flexível mais tóxico é para nós e tem uma substância que em sigla se diz BPA e portanto quanto mais flexível mais BPA pode passar para a água e uma garrafa que era fantástica porque talvez até não passasse quase nada para aquela água mas que depois é manuseada é mexida é aquecida e tudo mais vai passar ainda mais do dito BPA para a água e esse BPA é um químico que tem uma ação estrogénica no nosso corpo portanto ou seja vai alterar as nossas hormonas não é? os nossos níveis hormonais mesmo que sejam coisas pequeninas nós estamos a falar de coisas pequeninas mas são muitas coisinhas daqui da colí uma alimentação toda processada de dormir fora de horas não é? comecem a acumular 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 e depois percebam porque é que ficam com doença crónica não é? exatamente ou doença ou doença crónica exato o outro ponto então é importante o que é que é o melhor o que é que é o melhor então será efetivamente nós podemos ter um filtro de qualidade que vai filtrar essa água que nos chega à casa vamos morrer com aquela água que nos chega à casa é claro que não estamos aqui a falar de qualidade não estamos a falar de matar morrer ou causar doença está bem? estamos a falar aumentar a qualidade das escolhas que nós fazemos é nesse contexto que estamos a falar portanto aumentar a qualidade será efetivamente nós termos filtros bons em nossa casa e desses filtros bons vão sempre ter carvão ativado pois podem ter outras coisas não é? mas o carvão ativado é aquela coisa básica que retira já muitas substâncias da água mas quando tu dizes retira não é só os resíduos vai retirar é o cloro que é para quem não tem conhecimento sim uma das coisas mais dramáticas que é fantástico para limpar a água mas depois o nosso corpo queima tal e qual como queima a roupa também vai queimar o nosso corpo então pelo menos um filtro de carvão para e aqui a questão também há aqui uma outra questão que tem a ver com os sais minerais ou seja é só um filtro de carvão por exemplo se a pessoa não tiver acesso ou possibilidade de comprar um filtro com uma empresa que limpe filtros e que tenha uma manutenção um filtro de carvão num daqueles que se compra não é? agora não falta uma palavra peço desculpa naqueles jarres estás a falar em jarres em jarres estava aqui a Teresa estava a perguntar do jarro e a Ana Sofia também se aí ou seja não é água ficar lá depositada é retirar a água passa pelo filtro de carvão e isso já vai fazer o que é a água Manuela? eu não tenho resposta para isso porque eu sei lá que filtros existem no mercado não é? ou seja há jarros há jarros de jarros não é? pronto há jarros e eu tenho inclusivamente que tem uma característica pela cerâmica que lá tem dentro que permite não só a filtragem que depois também tem que ser de X em X tempo temos que mudar o filtro não é? o filtro nunca é interno e os fornecedores os vendedores dos equipamentos vão sempre dizer qual é mais ou menos a duração além de perder esse processo de alguma purificação também me permite tornar a água um bocadinho ligeiramente antioxidante agora vamos lá ver os filtros fazem ações diferentes claro que a pessoa pode ir um bocadinho pesquisar o que é que faz um e o que é que faz outro ver o que preços é que há e escolher agora um bom filtro não vai ter perguntar se não retirou os nutrientes claro que há marcas e equipamentos por exemplo eu tenho um equipamento e até vou dizer o nome da empresa porque investiguei e colaborei com eles e são meus parceiros que é a Filtrarte eles fazem o teste da água do ponto onde é que está se você quiser mudar de zona depois aí acaba por perceber qual é o tipo de água que há para o filtro ser adaptado à zona não é? porque às vezes há água mais calcárias há águas com mais mais barrentas há águas inclusive às vezes é necessário ter um outro tipo de equipamento e atrás está aqui a perguntar se retira nutrientes claro há filtros que retiram nutrientes depois têm que ser repostos não é? portanto é importante perceber qual é o filtro que se está a usar não é? não é bem assim há esses temas chamados de osmoso reversa que para além de retirarem químicos podem retirar também os minerais e aí fica uma água desmineralizada pronto e efetivamente o nosso corpo precisa de minerais também é verdade para repor depois tens que arranjar um processo para repor sim também é verdade que também já existem alguns equipamentos desses chamados dosmoso reversa que depois no final adicionam alguns minerais à água nós precisamos de minerais nós precisamos de minerais não somos como o nosso automóvel que tem que ter uma água destilada nós precisamos de minerais destilada é sem minerais nós precisamos de minerais não é é uma água morta os filtros comuns é uma água morta nós precisamos de uma água alta ali de antioxidante os filtros comuns não retiram minerais retiram substâncias que estão ali na água mas com dimensões superiores às dimensões do mineralzinho agora depois em termos de filtros há uma variedade muito grande é claro que um filtro de boa qualidade não vai ser tão bem baratinho um filtro baratinho se calhar até pode ter alguma qualidade para um determinado volume de filtragem um filtro mais mais barato digamos pode até ter alguma capacidade com um volume menor de filtragem mas se calhar temos que andar a substituir com frequência portanto tudo isto é é bastante variável pronto em termos em termos geral não estou não estou nessa empresa agora mas quando referi esta empresa filtrarte foi exatamente porque eu quis pesquisar por causa de saúde na minha família e posso-vos dizer que apesar de na altura os médicos tinham recomendado a água engarrafada com 9.5 para alcalinizar a partir do momento que não sou eu mas toda a minha família toda a confeção os alimentos foram alcalinizados todo o quadro se reverteu porque realmente nós somos água e o facto de usar uma água de boa qualidade ou seja onde está retirado o cloro onde os chás minerais ficam é impressionante como nós podemos reverter o quadro clínico e isso aconteceu e por isso é que eu estava agora aqui a falar porque depois se alguém quiser depois eu te posso dar o contato porque mudou tudo inclusivamente eu lembro-me de lavar os alimentos ficarem lá depositados e por isso é que fui testar e fui ver e realmente a água ficava suja mesmo aqueles que eram considerados biológicos e inclusivamente a capacidade nutricional ou seja a biodisponibilidade de cada elemento e inclusivamente podemos estar a falar do tomate ou podemos falar lembro-me até que fiz uma experiência com a minha sobrinha em relação ao bacalhau para pôr o bacalhau de molho fizemos o teste antes e depois com água ionizada e acredito que a biodisponibilidade do bacalhau aumentou completamente para além do sabor porque se retira aquele sabor dos agrotóxicos que tu estavas a falar portanto estamos a falar de uma proteína que nem é sequer um tomate ou um morango ou uma maçã é uma coisa absolutamente impressionante e queria deixar aqui as minhas dúvidas em relação ao pH é claro que um pH mais alcalino na água é mais favorável não é? Há outra coisa também importante que é bom referir é claro pois há situações específicas que as pessoas que tenham problemas renais tem que ter aí alguma atenção relativamente ao pH não convém que seja assim tão alto quanto isso não é? Porque o rinho já não está tão competente e também não temos que ter um pH demasiado alto uma pessoa que tenha uma alimentação e as grávidas por exemplo se alguma senhora espera olha na Margarida um bocadinho uma coisa de cada vez que eu não consigo deixe-me só porque estava-me aqui antes que eu me esqueça depois lembra-te das grávidas está bem que está aqui uma senhora a perguntar das grávidas qual é o pH? ok então voltando atrás em relação ao pH se a alimentação se a alimentação for essencialmente alcalina nós não temos que ter uma água também muito alcalina ela sempre ajuda que possa ser mais alcalina mas também não temos que ter tudo excessivamente alcalino a outra coisa importante a perceber é que normalmente a água que é muito alcalina pelo menos aqui em Portugal há uma marca em especial essa água é muito alcalina porque é muito concentrada em sódio então o sódio não é algo bom para o nosso corpo e se estar a beber uma água alcalina à conta de irmos aumentando o sódio do nosso corpo não é equilibrado portanto normalmente quando me perguntam não é Manuela o sódio que é sal como? o sódio é sal o sódio que é sal exatamente sim e portanto quando alguém me pergunta então que marca usar que PH usar se a pessoa opta por água engarrafada então vá variando a marca vá variando a marca porque se forem observar as concentrações dos minerais que cada marca tem vão ver que há minerais diferentes nas várias águas e nós no fundo precisamos de uma diversidade de minerais então se nós mantivermos uma alimentação que seja alcalinizante podemos não estar tão preocupados com o PH da água engarrafada sabendo que mantendo esse PH de 9.5 está a entrar muito sal muito sódio para o nosso corpo então é bom equilibrar um pouquinho isto não é? pois há equipamentos obviamente como aquilo que tu estavas a falar que para além de filtrar e portanto de retirar os químicos também tem a capacidade de alcalinizar a água por um processo de chamada ionização por um processo que no fundo é uma passagem de corrente elétrica que é idêntica digamos a corrente elétrica a passar no planeta Terra a corrente elétrica cada vez que há uma descarga de um relâmpago portanto é uma coisa digamos natural permite que o PH da água possa ficar mais alcalino sem adicionar sódio por um lado e também com outra vantagem que é tornar aquela água com uma capacidade mais antioxidante o que é que é isso? É uma água mais viva ou seja uma água que está na natureza é ligeiramente em termos elétricos é ligeiramente negativa carga elétrica negativa nós seres humanos ou as plantas ou os animais temos uma carga elétrica ligeiramente negativa então uma água que é produzida portanto primeiro filtrada e depois produzida através de um chamado ionizador tem uma carga elétrica negativa que é favorável a todas as funções do nosso corpo porque nós somos ligeiramente eletronegativos e e isto ser negativo é algo que negativo não é que é mau é que a carga elétrica é negativa é no fundo da cor a própria natureza não é? porque qualquer porquê que uma alface começa a ficar murcha entre outras coisas pode perder um pouco de água mas também porque está a perder a sua carga elétrica negativa está a perder a sua vida está a perder a sua vitalidade é como se aquilo fosse energia de vida não é? e portanto se nós mergulharmos uma alface numa água destas que é é chamada antioxidante ou seja com carga elétrica negativa a alface começa a ficar mais durinha mais boninha não é? pronto então isto é uma possibilidade como exatamente é uma possibilidade interessante rejuvenesce exatamente portanto isto é uma possibilidade interessante para nós termos ali como complemento do nosso dia a dia e porque para todos os efeitos tem uma ação terapêutica não é? pode compensar algumas coisas pronto então essa é uma possibilidade boa boa mesmo interessante é mesmo maravilhosa porque aí podemos retirar tudo aquilo que não é necessário voltando aqui um bocadinho atrás ficou aqui uma questão que tu já respondeste mas às vezes como é muita informação não é só as grávidas isso das grávidas eu gostaria que tu respondesses agora e depois pegasses num outro ponto que é para não te interromper que é tu disseste que era tudo o que vinha da terra está aqui a Ana a perguntar se o alho é alcalino tu já respondeste mas é só para reforçar aqui se o alho é alcalino olha eu não tenho de cor tudo isso até porque eu não sou nutricionista e portanto eu não tenho em detalhe a sério qual é o QH do alho não é? eu tenho muito muito estudo feito um pouco em geral mas não de um alho não sei responder mas procurei um bocadinho e vejam para todos os efeitos faz parte desse grupo daquilo que vem da terra portanto será seguramente mais alcalino do que um bife então não sei de certo qual é o pH do alho não sei em relação às grávidas às estantes exatamente qual é a necessidade às grávidas não tem que ter nada de especial é aquilo que é o saudável quer dizer não sei o que é que querem que se seja respondido se calhar é mais importante que elas descansem ou Ana Margarida se calhar é mais importante que elas tenham descanso que arranjem estratégias para diminuir o stress que como é uma alimentação natural do que propriamente qual é o pH da água quer dizer é tudo esta mesma dinâmica não há uma necessidade específica não é? estava aqui a ver não há uma necessidade específica não há uma necessidade específica só porque estão grávidas não há uma necessidade específica no sentido em que convém que estejam hidratadas não é? claro e convém que estejam equilibradas dentro daquilo assim uma grávida vai sentir se tem mais vitalidade ou menos vitalidade e uma das coisas que pode condicionar é até o volume de água que bebe agora um pH específico porque é grávida não porque aquela grávida eu sei lá se ela é fumadora eu sei lá se ela pratica yoga em função de tudo isto ela vai ter um determinado pH interno não é? e portanto em função desse pH interno a água é um dos componentes não é determinante é um dos componentes não é? e em relação como tu sabes melhor do que eu até pode beber água e reter líquidos e há outras que estão completamente o corpo está completamente desinflamado e que não retém líquidos portanto depende de cada grávida sim há tantos mecanismos por detrás sim há tantos mecanismos por detrás que não sim ora que voltamos ao universo cada pessoa é uma pessoa e portanto eu acho que já respondemos aqui pelo menos a todas as pessoas estive aqui atentas não só do telefone mas também aqui ficou tudo respondido há mesmo aquelas pessoas que colocaram questões específicas como a Lígia que eu pedi para aí verem para trás portanto a qualidade da água ficou aqui tudo queres deixar mais alguma mensagem Manuela? já percebemos que é fundamental alcalinizar o corpo neste conceito mais holístico se não temos essas temos um campo propenso para essas doenças crónicas e para elas acordarem não é? demos aqui até inclusivamente receitas estivessem umas sugestões será que queres dizer mais alguma coisa? então sim nesse contexto já haver um grande desequilíbrio já haver doença crónica etc aí é mesmo fundamental começarem a escolher uma forma de vida que inclui alimentos que inclui água que inclui exercício físico que alcaliniza quanto mais rapidamente se for alcalinizando o corpo mais facilmente se pode reverter ou equilibrar todos os processos chamados de doença não é? esse é um ponto importante o outro ponto super importante é esta noção de que um dos grandes acidificantes é o nosso estado emocional então se é natural para as pessoas tomarem que agora é quase natural no nosso mundo ocidental tomarem um ducho diário comecem a pensar a introduzir diariamente alguma coisa que regule o vosso estado emocional pode não ser muito tempo mas permitam-se ou fazer uma caminhada ou fazer uma pequena corrida ou fazer uns exercícios de yoga ou ficar meia hora tranquilos com uma boa música a fazer uma boa leitura ou fazer meditação há tanta meditação guiada no youtube há tanta coisa agora isso é algo que precisa de ser introduzido é uma escolha que precisamos de fazer não é? e não há não vale a pena as pessoas queixarem-se e chorarem porque teve o diagnóstico tal se até aquela data não fez nada pela sua saúde não vale a pena a saúde mantém-se por prevenção então se todos os nossos comportamentos não forem preventivos não forem para a saúde não esperem não ter doença daqui a x anos não é possível portanto não vamos andar a fazer de o que é que eu vou dizer vamos deixar de ser infantis e de nos queixarmos de algo sem ter feito nada para não chegar lá isto chama-se autorresponsabilidade e autorresponsabilidade espera só um bocadinho Ana Margarida e autorresponsabilidade é a única forma madura equilibrada e livre de viver eu sou responsável por aquilo que eu escolho comer por aquilo que eu escolho beber pelo descanso que eu escolho fazer ou que eu escolho não fazer pela meditação que eu faço ou pela ou pela irritação porque é sempre ter razão e discuto com toda a gente à minha volta eu estou sempre a escolher eu sou absolutamente responsável por todas as minhas escolhas há escolhas que eu faço que me são positivas favoráveis e me vão manter saudável e há escolhas que eu faço que seguramente vou desequilibrar portanto há que escolher e deixar de se queixar as pessoas adoram queixar-se e adoram culpar de tudo os únicos responsáveis pela nossa saúde somos nós pronto acho que eu aí tenho aqui uma questão para ti que tu já respondeste mas vamos talvez porque eu sei que é muita informação técnica apesar da doutora Manuela ter sempre o cuidado de trazer uma informação mais simples e já agora dou uma sugestão e desta semana um dos convidados do Agora percebeu a sua música tem sempre uma oitava acima atenção com a vossa playlist atenção com as músicas melodramáticas portanto nós precisamos até as músicas que escolhemos até mesmo músicas que não tenham letras ter uma vibração estesiana que nos podem colocar lá em cima ou lá embaixo portanto não só vão já não estou a falar nem sequer no caso do emoto que eu convido-vos a ver há muitos vídeos há livros mas atenção também com o tipo de música e portanto estamos a falar de todos os estilos não estamos aqui a excluir nenhum não estamos a dizer que tem que só ser música zero escolham há músicas com determinado tipo de vibração e há outras que não têm está aqui uma questão que eu só gostaria que era para fechar no sentido pois isto são questões muito técnicas ou não são por assim dizer que não é o meu objetivo mas está aqui a Teresa a perguntar qual é que é a diferença entre o pH do sangue que tu explicaste ao início e da urina quando faço análise eles medem os dois porque com certeza eles querem avaliar o que é a tua a tua opinião sim por exemplo nas áreas de medicina mais funcional mais natural mais integrativa há quem use a determinação do pH da urina não estou a falar das análises comuns que é medido porque é uma análise da urina e está lá o pH mas há quem use o pH da urina como um indicador do estado de alcalinidade do corpo isso não é correto ou seja pode haver alguma relação mas o estado do pH da urina vai depender do que aconteceu nas horas anteriores não vai dizer que aquilo é o que permanece em todo o meu corpo e até a urina pode estar muito ácida porque eu comi qualquer coisa que foi extremamente acidificante e o rim está a fazer a cumprir a sua função que é vamos lá deitar os ácidos fora é claro que isso indica que eu ingeri algo muito ácido mas não significa que eu naquele momento porque aquela urina é assim eu ainda esteja muito acidificada portanto o rim está sempre a mudar o pH os ácidos que elimina e os valores do que elimina não é? é claro que se uma pessoa fazendo várias análises à urina ou várias determinações tiver sempre ácida se calhar efetivamente precisa de fazer qualquer coisa para alcalinizar mais o seu corpo não é? agora o pH da urina não está numa relação direta com o pH do sangue o pH do sangue tem que estar estável o da urina vai mostrar o que é que está a ser eliminado é claro que pH mais altos e sistematicamente mais alcalinos e os alcalinos não vamos para os 8 nem para os 9 é para ir nos 6 e muitos nos 7 isso vai indicar que aquela pessoa já está com um estado interno essencialmente alcalino e eu lembro-me que há uns anos fui a um colega meu de medicina integrativa porque quis perceber umas coisas e era um senhor mais velho que ele e com mais experiência e ele quando veio porque era um teste que era feito pela enfermeira antes de chegar ao gabinete dele que era a urina ele diz olha lá o que é que anda a comer ou a beber que a sua urina está tão alcalina e eu comecei-me a rir pronto e lá lhe expliquei não é? Exatamente a água ionizada e tal e a alimentação e pronto agora também é normal que façam isto porque se a pessoa tem alguma doença crónica mas realmente não é uma referência como tu estás a dizer pode depender não é variável é variável se a pessoa tem tudo muito alcalinizante mas naquele dia fez um esforço físico enorme está a não sei quantas horas sem beber água a urina que ela vai eliminar vai estar mais ácida não há forma porque o rim é simplesmente um grande compensador um grande amortecedor entre outras coisas do pH relativamente ao nosso sangue então ele vai eliminar é tudo que tiver que eliminar ou o excesso de alcalinidade eventualmente na possibilidade de isso acontecer de isso existir ou o excesso de acidez portanto ele está sempre ali como se tivesse um termoestato que no fundo tem não é estato de termo como é que eu vou dizer de temperatura mas sim um valor constante ou próximo de constante do estado do nível do pH ele vai estar sempre a funcionar não é e é um orgãozinho que cumpre completamente a sua função agora lembrem-se ele precisa de ter água se ele não cumpre a sua função como deve dizer temos que beber água respirar não é de forma consciente um ar cada vez melhor e inclusivamente o rio estar a funcionar porque o nosso corpo tenta sempre alcalinizar não é reequilibrar mas precisa do nosso apoio em termos de pensamento de meio ambiente e tudo e este tema é muito pertinente porque sabemos que as pessoas no mundo inteiro estão em confinamento e que têm um tempo de resistência e resiliência e daí poderem aproveitar este tempo para se focar nestas notas que a doutora Manuela disse que mesmo estando em confinamento que podem encontrar essa paz que podem encontrar mudanças criar uma nova rotina para poder ter uma saúde plena olha eu quero-te agradecer profundamente não só a todos aqueles que estão aqui aqueles que estão aqui são pessoas também relacionadas à área da saúde ou são nutricionistas ou são psicoterapeutas quero-te agradecer a todos ou mesmo a Luís que é representante de uma marca também de difusões e chás portanto tivemos aqui também falámos aqui da Filtrarte que ambas conhecemos não sei se tens mais alguma mensagem eu quero agradecer a todos e quero-vos dizer que apesar desta ser a última live oficial em termos de consciência sistémica deste mês nós em março vamos voltar porque isto é viciante e claro que quando temos pessoas de habilidade e com disponibilidade para poder partilhar este conhecimento com imaginem isto normalmente só se tem acesso quando se faz muitos cursos muitos workshops eu falo por mim e cheguei a fazer com a própria Manuela é um investimento muito grande e portanto estamos a investir em si para que tenha para que se relembre ah pois é deixei de fazer deixa-me lá e fazer outra vez assim olha agora é que vou fazer olha vou passar esta informação a alguém por isso se sentir esta é uma forma de doação partilhar esta informação já sabem que os contatos da Dra. Manuela estão ali no cimo dos comentários mas também se não for com a Dra. Manuela pelo menos aproveita esta informação para mudar a vossa vida nós não estamos aqui a vender propriamente os serviços mas estamos a mostrar uma rede networking mundial incrível que tem informação que está comprovada que pode mudar e muda a sua vida temos aqui pessoas a dizer em gratidão o César Franco obrigada pela noite a Ruta também gratidão a Lígia até enviou um coraçãozinho a Lígia também é uma é uma terapeuta uma autoria escritora e o Luís mais uma vez também enviar aqui muito grata porque enquanto vocês estiverem aqui nós vamos fazendo a Michelle Marques também enviou umas mãozinhas muito obrigada só te quero dizer porque são tantas aqui que que é maravilhoso eu não tenho estado a pôr aqui mas vou colocar aqui para ficar no ecrã Manuela quanto a nós até já até ao próximo mês de março queres dizer mais alguma coisinha querida? Cuidem-se e escolham por vocês próprios e pela vossa saúde ninguém é responsável por ela só cada um de vós e muito obrigada Ana Margarida por esta oportunidade e e saúdo a todos pelo pelo interesse em em construírem uma vida mais saudável e até já Olha eu quero acreditar eu quero acreditar eu quero te agradecer e quero inclusivamente agradecer-te porque estás tão disponível eu estava só aqui com o facto de de querer responder às pessoas porque sabiam que elas vinham aqui com com objetivo e quero agradecer isso porque realmente a Manuela além de uma médica extraordinária de medicina integrativa é uma investigadora e por isso aproveitem sigam-na nas páginas não só no Instagram está aí em cima mas também no Facebook ela irá responder tem um programa maravilhoso que já falou aqui na última live portanto se façam a favor de ser feliz e como sabe esta frase não é minha e até à próxima gratidão Manuela um beijinho muito grande até à próxima Ana Margarida obrigada a ti também obrigada obrigada